E eu tava quietinho em, isso é do que é nascimento filha A nova bregadeira do momento Quero ver as novinhas agachando com o posão no chão E as novinhas da academia estão fazendo móveis 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 E agacha, e agacha mesmo E agacha, e agacha mesmo E agacha, e agacha mesmo Para agachar, vem, vem, vem E agacha, e agacha mesmo E agacha, e agacha mesmo E agacha, e agacha mesmo E é baro, juninho, baro, juninho E salve o que é nascimento A nova bregadeira do momento E as novinhas da academia estão fazendo móveis E agacha, e agacha mesmo 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 E agacha, e agacha mesmo